Aqui, Luan, foram registrados aí protestos ao longo da BR-101. Conta pra nós como é que está a movimentação lá na BR-101. Pois é, Albert, nesse momento os ânimos já estão calmos, mas ontem à tarde a situação foi bem diferente. Isso aconteceu por volta das três horas da tarde, teve um protesto por volta do quilômetro 25 da BR-101. Protesto que aconteceu bem antes desse acordo anunciado pelo governo. Os manifestantes queimaram pneus e também obrigaram os motoristas de caminhões e também de ônibus a pararem as margens da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para controlar a situação porque os ânimos estavam um pouco exaltados. Inclusive, o nosso repórter cinematográfico, Ricardo Alves, foi ameaçado e precisou sair do local. Ele que, no momento, estava fazendo algumas imagens. Em Itajaí, trabalhadores de outras categorias também se uniram aos grevistas. São profissionais do transporte escolar e também de turismo. Eles fizeram uma passeata nessa manhã.